Boa noite a todas e todos. É um prazer estarmos abrindo mais uma semana de atividades programadas, que é uma tradição nossa aqui no nosso programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Todos os semestres nós temos alguma atividade onde as disciplinas param, tá bom o som? Melhorou, né? Melhorou. Com o ar-condicionado abaixado ou desligado. Todo semestre nós paramos para fazer algum tipo de atividade especial, onde todos podem se encontrar, professores, alunas e alunos. Esse semestre nós temos um tema que é a essência, né? Como fazer uma dissertação ou uma tese, né? Mas não é porque ele é, entre aspas, banal, né? Que é o tema básico, né? Alunos e alunas que estão entrando no programa de pós-graduação, que deixa de ser super relevante, sempre, né? Se vocês se lembrarem do autor do método científico, quem era? Alunos? Quem criou o método científico lá no século XVII? René Descartes. O que dizia ele? Pode ser. O que dizia? O que dizia René Descartes lá em 1657, né? Quando publicou? Quanto mais mostrarmos os nossos trabalhos para os nossos pares, melhor ele ficará, né? Expor ao debate, expor ao debate, expor ao debate, sempre, né? Então, gente, colocar um tema como esse, né? Que a Bíblia e colegas trouxeram para nós esse semestre, eu acho sempre fundamental, né? Tá bom? Eu queria ser muito breve, vou passar a palavra aqui para a nossa coordenadora do nosso programa de pós-graduação, professora Eunícia Pascal, e, na sequência, quem falará hoje? A Bíblia? Os da sessão? Eu já vou apresentar. Nádia? Bom, enfim, Eunice vai apresentar. Bom, boa noite a todos, todas. Não vou me estender muito, porque não procede. A semana é a realização dela. Logo, vou passar a palavra para quem de direito. A primeira coisa que eu queria dizer é que o tema é reconhecido, porém de grande complexidade. Então, do que nós vamos tratar nessa semana? Nós vamos tratar do fazer do trabalho acadêmico. E é um verbo, é um processo. É um processo de grande complexidade. Eu não diria dificuldade, mas que envolve múltiplos aspectos, dos quais nós vamos tentar tratar. Então, antes de dar início ao evento, eu queria fazer alguns agradecimentos a todas as pessoas que me apoiaram na construção, na elaboração dessa semana, porque nada se faz sozinho. Primeiro, eu queria agradecer à direção da FAO, pelo apoio constante, que tem dado a coordenação do programa, e queria também agradecer a todos os organizadores, à exceção da minha pessoa, que também sou organizadora, que trabalharam para que essa semana existisse. Os professores Isabelio Guerra, Angélica Alvim, José Geraldo Simões Júnior, Luiz Guilherme Rivera de Castro, Maria Isabel Vilaque, Nádia Somec, Rafael Perroni, Renato Anelli e Ruth Verdesign. Queria agradecer também aos discentes que aqui estão como apoio, o Raniel, a Beatriz e a Ana, que estão voltando aí, a secretaria da Eva e da Fabiana. Relacionado à organização material da semana, organização do espaço, comunicação, etc. E também um agradecimento especial a todos os alunos e egressos do programa, os que estão aqui presentes para nos prestigiar, e também aqueles egressos que vão expor suas experiências, suas trajetórias, projetórias, que é muito importante isso para vocês poderem receber alguns elementos para melhor elaborarem seus trabalhos acadêmicos. Então, muito obrigada. E nós vamos passar ao desenvolvimento da programação. Como vocês viram, no que receberam, nós temos três noites. Hoje é o Como se Escolhe um Tema, a abordagem da mais alta importância. Vamos ter a coordenação presencial aqui da professora Nádia Somec, professora Marisabel Vilac, que também elaborou essa parte da online, com a participação da Fernanda Morim Militelli, que está aqui presente. Muito obrigada. O Fazer da Pesquisa... Essa parte da Nádia e da Fernanda chama-se O Desejo e o Objeto. A segunda parte é o Fazer da Pesquisa, organizada pelo professor Luiz Guilherme de Castro. E está aqui a Mariana Alves da Silva do Nascimento, que é convidada e vai nos apresentar a questão da abordagem multidimensional. E o terceiro tema é Pesquisa, Projeto e Subjetividade, coordenada pela Maria Isabel Vilac, e vai falar conosco a Flávia Ribeiro Botec. Então, muito obrigada. Encerramos por aqui os prolegômenos. E vamos passar ao que interessa. Então, imediatamente, eu vou chamar a professora Nádia Somec para iniciar os trabalhos. Olhar um pouco para a Bel aqui. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu vou chamar a Fernanda Militelli para sentar aqui do meu lado, que vai falar logo em seguida, para ver se tem alguma conexão do que eu vou contar para vocês, se ela conseguiu fazer também. Mas temos a Cintia, a Bruna, a Thaís, minhas orientandas também. E acho que o que eu vou falar tem a ver com o percurso delas também. Então, vamos ver se esse deu certo. E depois a gente vai chamar o professor Luiz Guilherme e a Mariana Nascimento, e depois a Bel, que não está conosco, mas está virtualmente. O Abílio não entendeu o título da minha exposição. Eu tinha falado, Abílio, eu vou falar do desejo e o objeto, que eu tinha combinado com a Bel e com o Luiz. E ele pôs o desenho e o objeto. Mas eu acho que tem a ver. Freud explica. Freud explica por quê. O desejo é o desígnio, é o desenho. O desenho é um desejo. Então, Abílio estava certíssimo. Então, eu vou falar do desejo porque na nossa disciplina, que eu dei com Abílio, que dei com Charles, que dei com Luiz, com Cândido, a gente estimula vocês a escolher quem foi meu aluno, sabe que a gente estimula vocês a terem a paixão pela pesquisa, mas a escolha do objeto é feita de forma racional, de alguma maneira. Mas a gente tem que ver, e por isso esse termo desejo, um pouco freudiano demais para a academia, mas a racionalidade é uma parte. Então, a gente fala para vocês a recomendação racional. Quais as lacunas do nosso conhecimento? O que falta, se eu for professor, se eu for profissional, o que falta? Que lacunas eu percebo que eu quero preencher com a minha pesquisa? Quais são essas lacunas? E essa é uma primeira camada. Essa a gente dá nas nossas disciplinas, em todas as disciplinas, vocês vão ver. Mas, além disso, o desejo, o desígnio, o propósito, o alvo, o destino, o desenho, como disse o professor, inconscientemente, o professor Abílio, é uma aspiração, uma expectativa de possuir ou alcançar algo. A gente deseja alcançar algo. E o que é esse desejo de alcançar algo? A percepção de que nos falta alguma coisa. A percepção de que eu não conheço tudo. O que eu quero conhecer? E isso é algo que a gente fala da humildade científica. Não é fácil, nesse mundo de narcisismo contemporâneo exacerbado, a gente admitir que a gente não conhece. Mas é isso que nos impulsiona. Isso que nos impulsiona a querer conhecer. E isso vai além da racionalidade, que, eventualmente, a gente fala para você escolher, tem a ver com lacunas da profissão, mas essa outra camada, vamos dizer, inconsciente, carrega uma potência muito importante com o prazer de seguir em frente. É isso que vai nos mover. essa potência da realização do nosso não conhecimento e o desejo de conhecer. O desejo de conhecer tem a ver com essa humildade, da gente perceber que a gente não sabe. A gente não sabe e a gente quer conhecer. Isso dá uma alegria e uma potência muito importante. A gente pode se cercar de professores, de orientadores, falar com todo mundo, com o grupo de pesquisa, enriquecer nosso percurso e torná-lo menos solitário, porque essa questão do desejo é solitária. A gente deseja sozinho. E é imprescindível o autoconhecimento, o avanço de achar o lugar do desejo. Aí eu vou citar Edgar Morin, que eu combinei com a Bel, ela gostou. Ele fala o seguinte, ter vivido uma experiência não basta para que ela se transforme em uma verdadeira experiência. É preciso pensar a experiência vivida para compreendê-la e transformá-la em experiência adquirida. O conhecimento é inseparável da vontade de conhecimento do conhecimento. Então, isso é Edgar Morin. Foi assim que a Fernanda Militelli e as minhas orientandas e orientandos vão buscar. E Militelli foi para a Colômbia, o seu mestrado, porque ela tinha uma lacuna profissional que ela vai contar para vocês. E, no seu doutorado, a lacuna de entendimento da produção do espaço urbano da cidade de São Paulo e da regulação urbanística do plano diretor. Então, ela vai contar para vocês o que, como que, o que moveu esse desejo a partir do não conhecimento de buscar o conhecido. ela buscou apoio no grupo de pesquisa, na interlocução com os demais professores, enriqueceu seu percurso com uma escolha de objeto que está ancorado no desejo. Isso é muito importante, pessoal. Um desejo com uma temporalidade de longa duração. Então, não é qualquer desejinho, eu brinco com os alunos, não é ficar, gente, não é ficar, é algo que atualmente representa uma consolidação de um vínculo que o Bauman fala que o amor líquido e as relações líquidas, então, o desejo, ele implica numa relação um pouco mais consolidada. e prevê, então, uma temporalidade de longa duração e a satisfação nem sempre é encontrada, é limitada e com sucessos e descobertas. E eu quero compartilhar aqui um livro que eu li quando eu estava terminando o meu doutorado e eu não estava conseguindo fazer as conexões que precisavam. No final do trabalho, a gente busca o objeto do desejo tem que ter alguma, não precisa ter uma conclusão, mas ele tem que ter alguma conexão. E eu estava inquieta e eu li um livro que chama Os Cachorros Malditos de Arquelau. Deixe-me ver o nome certo aqui que depois eu lembrei. Aqueles Cães Malditos de Arquelau, do Isaías Pessotti. E eu sonhei, porque no livro eles simplesmente... Estão fazendo o restauro, Bruna, de uma casa na Itália. E ele estava procurando a documentação que permitisse o restauro. E ele muda um tijolo no forro e, de repente, cai uma avalanche de documentação que permitiu o restauro. Cai uma avalanche de uma avalanche de alegrias para ele poder fazer o trabalho. Então, a partir daí, eu consegui... Parece que veio essa avalanche para finalizar o meu trabalho, que é difícil. E hoje... Então, o que eu quero dizer? Valorizem seus sonhos. Escrevam seus sonhos, porque, às vezes, os sonhos têm a ver com aquilo que estamos fazendo no cotidiano. Então, o que eu quero dizer é que o encantamento é importante face à necessidade de um processo civilizatório. Aí eu vou dizer para vocês que não basta só fazer a pesquisa para avançar. A gente precisa ler, a gente precisa ir a concertos, a gente precisa dançar, a gente precisa fazer arte, a gente precisa incorporar. O processo civilizatório, a cultura, o desenvolvimento da cultura, tem a ver com o processo civilizatório. gente, gente. Então, cantem, dancem, leem, banda de rock, o que for, precisa ter uma busca para a gente escolher o objeto do desejo, a gente precisa efetivamente do encantamento da cultura em geral. Então, meus alunos, quando eu comentei de um filme que eu fui assistir, meus alunos falavam, mas eu estou fazendo mestrado, eu não tenho tempo de ir no cinema. Como eu não tenho tempo de ir no cinema? Para isso, que precisa de um bom sumário. Para que serve o sumário? Na nossa disciplina, a gente discute com vocês, o sumário, para organizar o meu tempo, para ter tempo de cantar, de dançar, de tocar música, de tocar um instrumento, de ir assistir filme, ler livro. A gente precisa da cultura e, a partir daí, o desejo se estabelece. E é isso. Boa sorte, gente, que é por aí. Militê. Olá, boa noite. Bom, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre, enfim, o meu percurso aqui na pós-graduação. acho que é muito legal compartilhar isso. E, com certeza, depois de dez anos, eu entrei no mestrado faz dez anos, é muito... A gente vê as coisas com mais distância e é muito mais fácil ter isso claro na mente. Porque, quando a gente entra, e daí falando um pouco da minha experiência mesmo, a gente não tem as coisas muito claras, o que a gente vai fazer, o que a gente vai pesquisar, isso é meio angustiante. E, hoje, vendo nesse retrocesso, eu vejo que essa angústia também é necessária para que a gente possa seguir adiante. Porque a angústia está próxima também dessa vontade de querer decifrar as coisas. Então, sei lá, só falando rapidinho, eu me formei aqui, em 2005, no Mackenzie, e sempre trabalhei com a parte urbana, no campo urbanístico. E trabalhar com urbanismo no Brasil era trabalhar ou com regularização fundiária, ou com urbanização de favelas, de assentamento, sempre remediando alguma coisa e nunca criando projetos urbanos, enfim. E isso era uma coisa que eu tinha muita vontade de trabalhar e de explorar e estudar, coisa que aqui no Brasil era mais complicada. Então, isso fazia parte dos meus anseios, dos meus desejos, vamos dizer assim. E aí, eu lembro que, quando eu entrei para fazer o mestrado, eu já era formada há 10 anos, e aí no dia a dia, cotidiano profissional, a gente acaba que não faz pesquisa, a gente fica muito viciado na questão que você está trabalhando, enfim. E aí, depois, quando eu entrei, eu tinha uma questão, um desejo, uma vontade, que era estudar as questões urbanas da cidade, mas eu não sabia exatamente qual. E isso, para sair disso, para chegar em um objeto, foi bem difícil, porque eu acho que a parte mais difícil é recortar o objeto, na verdade. Como eu recorto esse objeto para poder ir estudando ele. Isso, claro, que os professores ajudaram muito. E aí, fui vendo um documentário, eu fui falar com a Nádia, porque ela estudava, ela tinha o grupo de pesquisa de projetos urbanos, eu fui falar com ela, e aí a gente, tentando se aproximar desse objeto, e aí vem um documentário no YouTube sobre Bogotá. Eu falei, ah, eu quero estudar Bogotá. Aí a Nádia falou, tá bom, mas você tem que ir para lá. Eu falei, tá bom, eu vou. E eu trabalhava, peguei as férias, fui. E foi muito interessante, porque a partir daí o objeto começou a poder ser recortado e lapidado, e aí pode começar a ser estudado. Isso foi muito gratificante. É claro que o processo é árduo, ele não é fácil, ele é super cansativo, ele dá vontade de chorar, enfim, mas a gente vai seguindo. E daí, quando termina, você fica mais feliz. Enfim, olhando para trás hoje o meu mestrado, eu gosto muito dele, eu faria algumas coisas diferentes, claro, mas assim, eu acho que foi um processo muito legal, que sai de uma super temática que eu gostava e queria estudar e recorta num objeto mais concreto mesmo que foi na Colômbia, enfim, em Bogotá, que foi uma experiência super interessante. Só que com ele ficou umas lacunas também, porque terminando isso, você fala, bom, eu precisei ir para fora para ver que determinadas coisas poderiam ser feitas aqui, como é que isso acontece aqui, e aí eu volto para o doutorado uns anos depois para estudar São Paulo mesmo, então, a nossa legislação urbanística, porque estava formatando o novo plano diretor, que não é mais novo hoje, mas na época era, em 2014, e ele era muito promissor no sentido de novas questões, novos instrumentos, e eu queria entender como que isso se dava na prática. Daí no doutorado é mais complexo um pouco, porque daí você tem que formular uma hipótese, que daí, para essa hipótese não ser boba, é um processo também, mas que aí, enfim, a gente vai depurando essas coisas, e acabou que eu estudei toda a produção da zona de estruturação urbana em São Paulo, focando na Rebouças, que é um tema que tem muito a ver com as pesquisas, da Nádia e tudo mais, e que acabou culminando e chegando nas questões de verticalização da mesma forma, porque, no final das contas, o que foi interessante, que agora a gente viu, que a gente até escreveu um artigo juntas, foi que o que a Nádia estudou do começo do século XX se repete, de certa forma, com outras faces, mas se repete, que são os processos de verticalização, se repetem aí no século XXI. Então, isso foi muito interessante, fazer esse link, enfim. Eu não sei muito mais o que eu posso contribuir, só contando um pouco dessa minha história, fiz mestrado e doutorado aqui, e agora estou dando aula aqui também, então, é bem legal, e eu fico muito grata por estar aqui, pelos professores, enfim, agradeço muito. Obrigada. Então, só resgatando o que a Fernanda falou, a questão do processo, então, não adianta querer em dois minutos resolver tudo, é um processo, demora, é passo a passo, e vocês veem que um vídeo do YouTube deu, que nem o livro para mim que caiu, Avalanche, foi com um vídeo do YouTube. Então, a gente não pode se fechar e achar que vai resolver tudo ali. E mais uma coisa, que hoje eu tive meu grupo de pesquisa e dois doutorandos muito conscienciosos, apresentaram coisas incríveis que estão fazendo, fiquei muito feliz, não vou citar nomes, e falaram assim, estamos tão inseguros, eu não sei onde vai dar, é para ficar inseguro mesmo, que a gente não sabe, normal, normal ficar inseguro, mas é isso que nos move. Se eu tiver segurança, eu não vou fazer mais nada. Então, ah, legal, está tudo pronto. Não está pronto, é um processo, dá essa sensação de segurança, mas eu quero insistir, é isso que nos impulsiona. Então, conviver com essa insegurança é muito importante. Mas é isso, vamos chamar o professor Luiz, acho que deram 20 minutos para a gente, a gente usou, vamos dispensar a Fernanda, agradecendo, e chamar o professor Luiz, eu vou deixar você aqui, é uma mesa de autogestão, você coordena aqui, e eu vou descer para ver o PowerPoint. Deixa eu ver, Bel, você concordou aqui? Foi o que nós combinamos? Você concordou? Ela está com o microfone. Eu concordei, não é, não, fala com o microfone desligado, não é para concordar. Eu achei que foi legal, claro, você ainda se tomou rã, eu sou fã. A gente combinou isso. Bom, boa noite, pessoal. A gente combinou de fazer as apresentações, e o tema é o fazer, o fazer, o fazer, e o livro do Humberto Eco é sobre o fazer, como se faz uma pesquisa, como se faz uma tese de láurea. Eu não vou falar na ordem do slide, tese de láurea, o que é uma tese de láurea? É a tese de bacharelado, equivale ao que hoje a gente tem como TCC. O aluno fazia, o aluno italiano, até hoje faz, um exame final das várias disciplinas, que são os exames finais, e uma parte dos exames finais é a tese de láurea. E o Humberto Eco, ele escreveu esse livro para ajudar os alunos, porque muitos alunos não tinham formação adequadamente suficiente para que eles pudessem fazer essas teses, que são trabalhos de cerca de 50 páginas, diferentes dos nossos TCCs. E aí o fazer tem a ver com as mãos. com as mãos. A gente faz, a ligação mão e cérebro é muito importante, ela continua sendo muito importante, embora estejamos quase reduzidos a dedos, reduzidos aos dígitos, mas a relação com a mão continua sendo muito importante. Então, vou falar um pouco do livro. O livro foi, no Brasil, ele foi publicado em 1989 e ele foi escrito pelo Humberto Eco em 77. E ele foi traduzido, ou pelo menos quem faz a apresentação é a professora Lucrecia D'Alessio Ferrara, que foi nossa professora. E ela fala muito bem do Humberto Eco, e ela explica toda essa história na introdução do que é a tese de láurea, etc. E aí eu coloquei a foto das duas primeiras edições. E aí o que é uma tese? E o que é uma dissertação? Uma tese, no sentido lato, é uma afirmação. É uma afirmação forte, é aquilo que está no dicionário. Uma tese é uma proposição. E aqui no Brasil a gente fala tese de doutorado, dissertação de mestrado. Em outros lugares isso pode ser diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos costumam chamar o trabalho final do doutorado de dissertação e a tese de mestrado. A tese, o trabalho final de mestrado. Então, essa acepção que a gente tem aqui no Brasil é um pouco diferente daquilo que acontece em outros lugares. Como na Itália, por exemplo, onde a tese é de final de curso. Não é um trabalho de final de curso, é uma tese. mas sempre se carrega esse sentido da afirmação, da proposição, o sentido propositivo de se fazer uma afirmação. E essa afirmação tem muito a ver com o nosso desejo, como a Nádia estava falando, com a nossa intenção. E a nossa intenção é sempre uma intenção transformadora. A gente não vai fazer alguma coisa para que tudo continue como está. o nosso impulso inicial, o nosso desejo, ele está associado com essa vontade de mudar, com essa vontade de transformar alguma coisa. E uma parte muito importante desse livro é o sumário, que, curiosamente, Humberto Eco abandona, na edição original, ele abandona a tipografia que é fundida em chumbo e ele coloca nas páginas finais, ele coloca a datilografia. E a gente deve lembrar que antes dos anos 2000, de 1990 e pouco, não tinha computador antes disso. Era máquina de escrever. E essa era a tecnologia mais avançada que tinha, da máquina de escrever. E dava um trabalho enorme, dava um trabalho enorme. Eu peguei essa transição quando eu vim fazer o mestrado aqui. Peguei essa transição da máquina de escrever para o computador, que não foi fácil. Mas o sumário, ele é muito importante. Esse livro, ele me acompanha desde que eu fiz o mestrado. E eu aprendi muito com ele. E eu uso esse livro até hoje. Eu uso com os meus orientandos, principalmente, o capítulo em que ele chama sumário de índice e fala que o índice é o plano de trabalho. E que você precisa ter esse plano de trabalho para você organizar o seu tempo, como a Nádia falou, e para você poder chegar até o fim. Porque o índice é o mapa daquilo que você vai fazer. Ele pode mudar. Ele pode ser transformado. Ele pode se transformar também à medida que você anda. mas ele é um mapa. E o mapa é importante para a gente saber para onde que a gente vai. Mesmo que a gente até mude de mapa ou corrija o mapa. Então, não é índice, é sumário. E o livro dele, ele é roteiro, é receita, tem um pragmatismo muito grande porque ele é muito prático. É um pragmatismo no bom sentido. agora, o risco do livro é a gente tomar o livro como receita. E ele chama várias vezes a atenção da gente para isso com sua ironia, com seu humor. Desestabiliza um pouco aquilo que a gente começa a querer acreditar que o livro vai nos dar a fórmula da felicidade de fazer uma tese. Então, o livro não é sobre criar uma tese ou uma dissertação, mas ele pode ajudar muito. Não é sobre ter ideias, mas ele pode ajudar muito e pode, e ele ajuda muito a organizar as ideias. Acho que essa é uma grande virtude desse livro, que ultrapassa. O Humberto Eco está vivendo entre nós nesse momento. O livro ultrapassa a vida física da pessoa. Qual é a atualidade do livro? A escolha do tema e do objeto, o tipo de tese ou dissertação a ser feita, a organização do trabalho de pesquisa e do tempo, a importância das fontes, a pesquisa do material, a importância do sumário como plano de trabalho, a estruturação da argumentação, a importância da organização das notas e dos fechamentos e o processo de redação. Com o computador, nada disso mudou. Com as novas tecnologias, nada disso mudou. Mudaram as fontes, tem muito mais fonte hoje, o volume de fontes que a gente tem é impressionante, mas nada disso mudou, porque é o nosso pensamento que vai organizar todas essas fontes e todas essas informações. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o fazer. Eu tinha preparado uma fala de 20 minutos, então vocês me desculpem, eu vou fazer em 10, vou correr um pouco. e sobre o fazer, eu vou convocar aqui o Tim Ingold, que lançou esse livro em 2013, Making, Antropologia, Arquitetura, Arte, Antropologia, Arqueologia, Arte e Arquitetura. E ele, ele deu uma disciplina durante muito tempo com esses quatro raços, né? Por quê? Porque ele identificava no fazer a atividade fundamental dessas disciplinas. Ele é antropólogo, né? E ele é muito interessado por arquitetura, por arte e por arqueologia. Então, ele é um antropólogo que tem um perfil meio particular, assim, né? E eu recomendo muito que vocês arrumem um tempo para ler esse livro, porque ele é muito... Então, vou de novo, Mariana. Por favor. Obrigado. Porque ele fala da pesquisa como arte, né? É uma arte do fazer, né? É aquilo que se faz. Como a Nádia mesmo falou, né? Fazendo a experiência. O que é experiência? A experiência, a gente tem que dar um significado para ela. a gente faz e dá um significado ao fazer ao mesmo tempo. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala aqui, fala das teorias, né? Que as teorias, elas estão ligadas ao pensamento e que as práticas estão ligadas ao fazer. E que, como vocês leem aí, a teoria é um fazer através do pensamento, portanto, a teoria é fazer também, e as práticas são um pensamento por meio da prática. E o que a gente faz, muitas vezes, é fundir as duas coisas. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente se propõe a fazer isso e consegue fazer isso, fundir a teoria, o pensamento com o empírico, com a prática, né? É muito recompensador, né? e nós aprendemos fazendo, é outra coisa que ele fala. E a pesquisa é um fazer, então, como é que se aprende pesquisa? Fazendo. Simples assim. Tem que fazer, mas para fazer, você precisa ter o ímpeto para fazer, né? Você precisa ter o desejo, você precisa ter a combustão interna que te leva a fazer as coisas, né? E a última coisa, é a falácia do objeto terminado, a falácia da pesquisa terminada. A pesquisa nunca termina, como uma pintura, como uma escultura, ela nunca termina, ela sempre vai continuar numa outra, né? Para terminar, a gente tem que dizer, parou, tá bom, eu fecho dessa maneira, neste momento, né? Mas ela sempre continua. E o projeto de pesquisa, por que ele é bom? Porque ele prevê um momento que para, porque senão seria um moto contínuo, um fluxo contínuo. E a gente, às vezes, precisa parar, organizar as coisas para poder falar, para poder publicar, e isso é uma parte muito importante da pesquisa. E o Ingold, ele traz uma frase do Palasma, né? que tem a ver com a fala da Nádia também, que o projeto é sempre uma procura de algo que é desconhecido. O projeto de pesquisa também. No projeto de pesquisa, a gente procura algo que a gente não conhece, que não está dado ainda, e que só nós, só a pessoa que está fazendo a pesquisa pode chegar nele, não outra pessoa, porque a outra pessoa vai fazer uma outra pesquisa, né? Então, acho que isso é muito importante ter em mente, né? Não se preocupar se você está fazendo igual, se tem alguém fazendo igual, não. O processo é seu, a pesquisa é sua, o desejo é seu e o percurso é seu, né? A gente tem que confiar no percurso e confiar na gente, né? E aí, uma última coisa, fazer e brincar. Tem a parte da pesquisa que também é brincadeira, que também é colagem, que também é brinquedo de criança, mas isso fica para uma próxima vez. Agora, eu vou chamar a Mariana. e ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada por me receber. Eu gostei que a gente vai ter quase que três tempos aqui, porque quando a Fernanda estava fazendo doutorado, eu estava terminando a graduação. Então, são dez horas de diferença de uma para a outra, mas acho que a gente, tudo que ela falou eu me identifiquei muito, exceto na pesquisa dela. Bom, eu sou também egressa da graduação aqui, fiz o doutorado, mas o meu mestrado eu fui fazer em gerontologia na USP. Alguém já ouviu falar em gerontologia? Uma pessoa, uau. Hoje eu consegui uma pessoa. Os 50 a mais, talvez. 50, 60. Gerontologia é o estudo da velhice e do envelhecimento. Então, a minha pesquisa, ela tem esse caráter muito interdisciplinar, porque eu voltei para a minha área de origem, mas não deixei de falar desse tema. E aí, o Luiz Guilherme me convidou para falar dessa questão multidimensional e me fez refletir também sobre o meu processo e sobre as dimensões que tinha no meu trabalho, na tese que eu construí. E, se o slide passar, consigo falar. Então, eu consegui identificar quatro dimensões que compuseram a minha tese, que não quer dizer que todas as teses vão ter isso, mas que eu achei que são fundamentais e que foram importantes para o meu processo e que eu gostaria de compartilhar. Vou tentar ser breve também para não passar muito do tempo. A primeira, então, é a teórica, que é a básica, que acho que todo mundo aqui faz e está careca, cansado de fazer, mas que ela é fundamental porque ela não só vai nos ajudar a nos familiarizarmos com o nosso objeto e com o fenômeno que a gente está estudando, mas também vai nos ajudar a definir as próximas etapas. Então, vai ajudar a definir o método, vai ajudar a definir instrumentos, vai ajudar a definir o processo em si que você vai percorrer. e, como a Nádia já tinha mencionado anteriormente, é encontrar essas lacunas que a gente vai querer preencher com o nosso trabalho, com o que a gente vai poder contribuir. E também vai ajudar lá na frente a discutir os resultados, então, encontrar quais pesquisadores estão falando o mesmo que eu acredito, o mesmo que eu encontrei, quem está falando uma coisa oposta, porque isso também é importante trazer os contrapontos. E aí, trazendo um pouco para o meu exemplo, comecei com um levantamento bibliográfico, como todo mundo, mas, durante o mestrado, eu fiz uma revisão de literatura e eu quis trazer isso aqui porque tem uma certa diferença. Tem muita gente que acha que faz revisão, mas não é revisão, porque a revisão, assim como, ela é uma pesquisa dentro da pesquisa, ela tem um método, ela tem um procedimento para ser feito, ela tem um objetivo, ela tem uma pergunta. Então, às vezes, dá muito mais trabalho se fazer uma revisão do que se fazer uma tese em si. E nada impede da gente fazer os dois, mas, quando a gente está sozinha, é um trabalho bem hercúleo, assim, então, tem que encarar de frente porque é um desafio grande. Mas vale a pena, dependendo do campo, dependendo do assunto que a gente está estudando, do objeto. No meu caso, eu estudei um conceito chamado Age in Place, que, em linhas gerais, fala da nossa capacidade de envelhecer na casa ou no ambiente que a gente gostaria de continuar envelhecendo, tendo as nossas condições satisfeitas e mantendo a nossa autonomia e independência pelo maior tempo possível. Só que esse conceito, assim como está em inglês, a maioria da literatura só fala dele em inglês. Então, eu queria entender como ele é na nossa realidade, no contexto local, em São Paulo, isso se aplica, isso é válido, isso faz sentido. E por isso que eu fiz todo esse levantamento e essa revisão. E aí eu fui esbarrando em outras áreas, não sei se dá para ver, como a sociologia, como a psicologia, como a geografia, enfim, eu tive que expandir o meu campo de conhecimento, as coisas que eu já sabia, que eu estava aprendendo, e começar a ler sobre essas outras áreas também, porque elas influenciavam muito o meu objeto. Eu precisava saber disso, para poder estudar mais o meu objeto. E uma outra coisa que eu acho que é importante para fazer essa parte teórica, nessa dimensão teórica, é justamente ter esse networking e indicações. Então, toda oportunidade que eu tinha de evento, de palestra, o que quer que fosse, eu falava com as pessoas sobre o que eu estava pesquisando e elas me indicavam outras referências, elas traziam coisas novas que talvez eu sozinha não conseguiria alcançar, enfim, de outras áreas que poderiam complementar o que eu já estava estudando. Então, isso também é bastante importante. Não tenha vergonha, como a Nádia falou, a gente fica sempre inseguro, mas não tenha vergonha de compartilhar, porque sempre vai ter alguém que vai ter uma coisa para te ajudar. Aí, a segunda dimensão, que eu chamo de educativa, mas é a dimensão metodológica, ou seja, o passo a passo da gente fazer, ela vai nos ajudar a traçar esse caminho, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por onde eu vou começar, e a parte teórica também vai ajudar muito nisso, porque você vai ver o que outros pesquisadores estão investigando, como eles estão investigando, o que eles estão perguntando, e a partir disso, definir o que você vai fazer. Então, no meu caso, eu fiz uma pesquisa qualitativa, eu fiz entrevista com especialistas e com participantes com mais de 50 anos, então, a partir do meu referencial teórico, eu defini as questões que eu ia fazer, como ia ser esse roteiro, quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, como que eu ia falar com essas pessoas, o que eu ia abordar, quais as técnicas que eu ia usar também para analisar esses dados, as ferramentas até, você consegue um monte de sugestões de ferramentas, e essa parte eu chamo de educativa, porque eu aprendi muito ao longo do processo, apesar de já saber algumas coisas, e fui aprendendo ainda mais, por exemplo, o discurso do sujeito coletivo é uma técnica de análise de dados qualitativa que é muito usada na saúde pública, e aqui a gente pouco vê, então a gente tem que mergulhar nisso, aprender sobre isso para saber como eu ia usar para aplicar de forma correta, e além disso, eu coloquei essa dimensão como importante, porque eu acho que quando a gente descreve muito bem, e ela está lá bem exposta, e às vezes não fica tão claro em algumas teses como que a pessoa fez, qualquer processo que ela percorreu, essa descrição detalhada que vai permitir que outros pesquisadores continuem de onde você parou, que eles vejam se, continuem a sua pesquisa, façam outras a partir daquilo, e se a gente não fala para a pessoa como a gente fez, ela não tem como saber, por isso que tem que estar bem descrita e bem detalhada. Aí a gente vai então para a terceira dimensão que eu chamo de empírica, que no meu caso foi uma pesquisa de campo, mas nada mais é do que a coleta de dados, a gente pegar as informações então que vão nos ajudar a responder a nossa pergunta e a testar a nossa hipótese, dado que aqui eu estou falando de uma tese, na dissertação não teria hipótese, mas falando de tese, e aí nesse momento o que a gente precisa ter é muita clareza sobre essa pergunta e sobre os objetivos. A hipótese provavelmente já vai estar lá, mas às vezes não está muito clara para a gente, não está muito fácil da gente distinguir, mas se a gente sabe qual é a pergunta, se a gente sabe os nossos objetivos, a gente consegue chegar lá, porque nunca vai ser aquela primeira setinha, a gente quer que seja, mas sempre vai ser assim, assim, outra vez com muitas outras ondinhas até chegar lá. E por isso que é importante a gente ter essa flexibilidade para se ajustar a novas circunstâncias. No meu caso, por exemplo, eu comecei o doutorado em 2019, antes da pandemia, a minha ideia era fazer o quê? Pesquisa de campo na rua, com as pessoas idosas, andar pela cidade, enfim. E aí chegou 2020, caiu tudo por terra, eu tive que começar tudo do zero. E aí eu tinha que fazer tudo online, como é que eu ia fazer isso? Então eu tive que pesquisar tudo de novo, como que eu ia poder transformar isso em um questionário, enfim. E eu tive que ter essa flexibilidade para ajustar ali rapidamente, porque eu já não tinha mais aquele ano que tinha passado, tinha que me readaptar. E uma outra coisa que aconteceu no meio do percurso, eu tive a oportunidade de fazer doutorado de sanduíche na Alemanha. E aí eu tinha que aproveitar essa oportunidade também, não só para aumentar o meu referencial teórico, porque esse era o meu objetivo principal, mas para ver o que eles tinham de novidade, como que eles materializavam o conceito que eu estava estudando na prática, porque já é um país muito mais envelhecido que já tem muitos programas, muitos projetos acontecendo. Então eu também tive que readaptar de novo o meu método, mas o meu objetivo era o mesmo, a minha pergunta era a mesma, onde eu queria chegar não mudou, só mudou a forma que eu fiz para chegar lá. E aí a gente chega finalmente na quarta dimensão, na prática, que eu chamo de prática, que não é necessariamente só o projeto em si, por exemplo, projeto arquitetônico, projeto urbanístico, mas tudo o que implica na gente fazer, como o Luiz Guilherme falou no ato mesmo. E aí essa parte de que a gente transforma, então todos esses resultados, esses dados, essas informações, que a gente está desse jeito e como a Fernanda também falou, fica esse turbilhão de coisa na cabeça, você acha que nada faz sentido, mas de repente tudo faz sentido, e aí você começa a notar que nem uma louca em todos os lugares, eu tomei muitos banhos nessa época, eu não sei quantos banhos, talvez eu tenha prejudicado o meio ambiente, mas era assim que eu clareava minhas ideias, para poder transformar toda essa bagunça em uma coisa que começou a fazer sentido e que estava chegando onde eu queria chegar. E nessa parte é muito importante que a gente, depois de organizar tudo isso, veja o que realmente é relevante para a pergunta que eu fiz, para onde eu quero chegar, porque eu tenho muita informação, eu tenho muito dado, eu tenho muita coisa, mas como o Luiz Guilherme falou, a gente tem que botar um limite, eu tenho que saber que até aqui que eu vou e daqui para frente vai ser outra pessoa, eu não tenho fôlego para, ou é só isso que eu queria saber daqui para frente que fique para os próximos entenderem. E aí a gente vai usar essas informações então para fazer as inferências, para fazer as conclusões e, no meu caso, o que eu trouxe de conclusão ou de inferências para a prática, por exemplo, as pessoas me falaram que elas queriam mais espaço para interação, isso não só as pessoas idosas, os especialistas também, ou que elas precisavam de novos modelos de moradia, porque hoje no Brasil, basicamente, ou você envelhece na sua própria casa ou você vai para uma instituição de longa permanência, que são os artigos de asilos. Mas e essa questão intermediária, como é que fica? E, por fim, a priorização das pessoas idosas nas políticas públicas, mas em todas as esferas e em todos os níveis, não só naquelas que a gente atrela naturalmente as pessoas idosas, tipo saúde, assistência social, mas que elas apareçam em todas as agendas. E aí a minha contribuição, no final, foi trazer esse diagrama, foi o melhor que eu consegui fazer, não sou muito boa de diagramas, mas foi esse diagrama onde eu proponho uma abordagem dentro do nosso campo multidimensional e que olhe para todas essas esferas, que olhe para todas essas questões, desde o indivíduo até a sociedade, passando por vários aspectos, ou seja, a gente tem que olhar para tudo isso para poder envelhecer em comunidade, não é simplesmente eu ir lá e construir um espaço para interação e achar que vai funcionar, não é só isso. Então, tentei ser muito breve, esse foi o meu processo. Aqui ficam os meus contatos, espero ter ajudado, e como a Nádia falou, boa sorte, bom trabalho, vocês vão chegar lá. A professora Maria Isabel. Eu queria ter algumas considerações a respeito do título que eu propus, que era a questão da pesquisa, projeto e subjetividade. Acho que a Nádia abordou um pouco sobre esse assunto, acho que o Luiz também, mas eu vou também falar sobre ele. E aí, começa com um sub-tema que eu estou chamando escolha, e uma frase citada pelo Jorge Larroça, bom dia, num texto que eu gosto muito, meus alunos leram também, que é o Saber da Experiência, onde ele cita uma frase do Kafka, que diz o seguinte, no combate entre você e o mundo, prefiro o mundo, e me parece que isso é muito a questão do trabalho de uma tese, no sentido de que a escolha do tema envolve também uma questão subjetiva, não só racional. E o que se escolhe responde a questões como o que me afeta, o que me convoca, no sentido de que de que maneira vou me dedicar a algo que efetivamente tenho me perguntado durante a minha vida, do ponto de vista tanto da minha profissão como eu diante dessa profissão. E esse é o que me afeta, o que me convoca, estou colocando dessa forma, mas não por um sentimento de fascinação pela própria criação, e tampouco para atender a um hermetismo subjetivista e a uma vaidade. Mas olhando para a própria sensibilidade, o próprio cabouço cultural e intelectual que se coloca diante da realidade do espírito do tempo incorporando a realidade e o espírito do tempo. A construção de uma tese é, portanto, uma escolha, uma pesquisa e uma ação que se desenvolve em uma sequência de caminhos, desvios, trilhas, previstos e encontrados no seu tempo de realização. Perdão. Cada etapa envolve decisão racional que ordena a construção do raciocínio segundo conceitos e formas a priori. Mas também decisão orgânica que se desenvolve em um processo de escolhas que vai se constituindo no entrosamento entre partes e todo, construídos por escritura do texto, teorias, métodos, relação texto-imagem. Sobre a escrita, me parece importante colocar que a escolha da maneira de escrever ela também se dá em função do próprio tema. E aqui estou citando uma frase do Borges que diz o seguinte, que cada tema impõe uma estética ao poeta. Entendendo estética, perdão, tanto pelo seu caráter especulativo de reflexão filosófica pelo seu vital contato com a experiência. O desenvolvimento de uma tese é um processo que exige pesquisa, estudos, experiência própria que se propõe e se efetiva nesse processo e a consideração, valoração da experiência do outro. Isso me parece importante. A escrita, as formas de expressão do texto da tese dialogam com o leitor enquanto sujeito, leitor, leitora enquanto sujeitos e para tal é a mais completa e significativa no sentido de envolver esse outro e propiciar todo o repertório possível para a leitura e compreensão da tese do autor. O leitor, a leitora é convocado pela escrita a uma relação de reciprocidade, estranhamento, deslocamento e compete a esse leitor eventualmente não concordar com a tese, mas reconhecê-la, apropriar-se e compreendê-la totalmente. Construir uma tese é um exercício de intersubjetividade com o leitor, mas também com os autores. A linguagem é a subjetividade colocada em prática, a possibilidade de sua constituição na qual o foco não é apenas o eu e sim a relação de interação entre o eu e o tu. Daí é perceptível a importância do outro para esta constituição. A fundamentação é um caminho interpretativo, um diálogo com autores que concorrem para o entendimento da tese. A construção interpretativa argumentativa do texto é um exercício de intertextualidade com autores convocados enquanto sujeitos, companheiros de viagem. Sobre o método, os métodos sejam qualitativos, quantitativos, universalmente reconhecidos, localmente apropriados, de aproximação e argumentação e de interpretação, conforme colocou o Abir. Os métodos orientam uma estratégia integrada de pesquisa que organiza criticamente as práticas de investigação. Na tese, essas estratégias estão combinadas a partir do que se busca em cada segmento. A somatória e a inter-relação entre os métodos é o que vai configurar a metodologia da tese. A questão de métodos também passa pela escolha de autores de método, muito raramente identificados nas teses. O método se refere à construção de raciocínios e escolha de olhares específicos cujos autores ensinam como fazer e com os quais se estabelece uma escritura construída também a partir da intertextualidade e dialogicidade. Nesse sentido, não necessariamente são autores das nossas disciplinas. No método posso, por exemplo, conversar com Jorge Luiz Borges e seu raciocínio labiríntico, o Roland Barthes e a crítica proposta pela seminologia no processo de análise com Gaston Bachelard e Maurice Melon-Ponty que orientam o olhar fenomenológico entre sujeito e objeto. com Edgar Morin conforme já citou a Nádia que se opõe ao pensamento cartesiano que compreende que o todo é maior que a soma das partes e orienta o raciocínio através do pensamento complexo da possibilidade de um conhecimento polissêmico um feixe intermútil e transdisciplinado. As teorias na medida em que apresentam um norteador que organiza o pensamento orientam métodos mas fundamentalmente ainda uma postura ética e estética. Na maior parte das teses a teoria única pode não dar conta da interdisciplinaridade que parte da integração de uma ou mais disciplinas e uma nova abordagem inerente à arquitetura e ao urbanismo. No caso de abordagens mais contemporâneas a transdisciplinaridade na qual perspectivas disciplinares são integradas e eu estou citando a abordagem não disciplinares e o mundo do conhecimento deixa de estar condicionado apenas a lógica e a razão passando a ser aquele da estética da poesia e do imaginário. Me parece que essa é a abordagem mais desejável que comporta o raciocínio complexo. Achei importante também fazer uma pequena referência à relação texto-imagem no sentido de que a relação tem que ser uma relação de diálogo e não de ilustração de um e da outra uma relação que admite uma série de cruzamentos significativos. Lembrando que a arquitetura e o seu pensar projetual não apenas diz respeito à apresentação de um enunciado em forma abstrata significativa. Ou seja, não somente trata de buscar em formas abstratas a construção visual e plástica do conceito dentro do seu universo disciplinado. No sentido de que a representação ela deve traduzir um significado o discurso e uma ética política em uma imagem expressiva. e é nesse sentido que uma não ilustra a outra. Elas são correlatas o tempo todo. E aqui vou citar Susan Sontag que vai dizer que eu vou citar no sentido de que por outras técnicas de representação capazes de apresentar uma arte e digo que a arte é um dos canais para que essa representação não seja uma ilustração onde a Susan Sontag vai dizer cuja superfície seja tão unificada e límpida cujo ímpeto seja tal cuja mensagem seja tão direta que a obra barra tese possa ser o que é. e com isso eu termino e chamo a Flávia Botec que fez doutorado comigo e tem um trabalho muito bonito onde essa relação texto-imagem me parece que é bastante correlata mas que ela vai contar um pouco para vocês Oi Bel obrigada é um prazer deixa eu ouvir aqui me ouvir a todos muito obrigada pelo convite a professora Eunice estava me comunicando que talvez caia aqui a a conexão do Zoom então se cair depois eu volto e compartilho bem como a a Bel falou eu estou em Vitória eu sou professora da Universidade Federal e sou capixaba também então fui a São Paulo fazer meu doutorado e e voltei para cá e quando a Isabel me propôs essa reflexão sobre os limites da objetividade dentro da pesquisa foi muito interessante porque eu acho que de certa forma objetividade subjetividade estavam sempre presentes assim no meu trabalho me acompanharam durante esses quatro anos de estudo e eu preparei um slide também vou compartilhar com vocês mas fiquei com isso na minha cabeça dessa questão dos limites da objetividade que a Bel durante a nossa conversa apareceu e sobre essa dupla e objeto de pesquisa e como observar o objeto que na verdade assim no meu processo isso se deu muito junto então ao mesmo tempo que eu estava tentando identificar esse objeto da pesquisa e especialmente o objeto empírico da pesquisa eu também estava lendo os autores e tentando entender como se dava o processo metodológico que eu iria ou o caminho que eu iria percorrer então sobre o que exatamente eu estava pesquisando desde que eu fui para o doutorado eu fui com algumas algumas leituras assim que eu queria fazer inclusive outras que eu não queria mais fazer então isso foi importante para mim naquele momento eu já tinha um recorte que eu achava específico que era o recorte sobre os estudos da forma eu queria percorrer esse caminho dos estudos de um campo teórico que envolvia a morfologia que entendida por alguns autores como o estudo da forma construída das cidades que pretendia explicar a distribuição a composição espacial das estruturas os espaços livres suas características materiais significados à luz das forças que as criaram expandiram diversificaram e transformaram mas o estudo da forma ele envolvia também o estudo da forma urbana e nesse sentido o entendimento de um mundo cujo conjunto de elementos ele poderia ser decomposto mas como a Bel falou na recomposição desses elementos talvez um chegasse exatamente aquela forma inicial talvez um chegasse a outra ou até outros caminhos de se entender aquela mesma forma nesse sentido o estudo da forma ele inclui também o entendimento de que há um processo de dupla determinação entre limite e conteúdo então foi um processo que eu fui entendendo ao longo do caminho e aí recuperando o que o professor Frederico de Holanda afirma ele vai falar pra gente assim a forma circunscrita aos seus limites exteriores ela deve ser superada uma vez que se trata da forma urbana e estamos falando então de uma produção social e das formas que elas são geradas a partir de processos que incluem inclusive dentre outras questões autores que defendem que além dos elementos racionais sistemáticos metódicos toda atividade científica ou artística ela completa-se com mecanismos irracionais de astúcia de inspiração e de sorte então ao mesmo tempo que eu estava tentando entender o que seria esse campo do estudo da forma e lia diversos autores eu ia entendendo que havia muito da objetividade com certeza eu queria estudar cartografia eu queria estudar iconografia eu queria e precisava ler os documentos textuais mas eu também precisava entender que dentro desse grande campo teórico eu aquilo não me balizava muito eu tinha que avançar ainda um pouco mais para poder fazer recortes mais específicos e falando em recortes mais específicos dentre tudo aquilo que eu podia entender como interessante nos estudos da forma e rapidamente eu descobri que falar que eu estava fazendo o estudo da forma não era não era um recorte ele era um campo ainda muito vasto eu comecei a me interessar por esse tema específico que é o tema da persistência das formas urbanas isso assim me despertou muita curiosidade eu estava lendo um texto do Lamas é um livro que eu já tinha lido muitas vezes que eu já eu tenho na minha casa quando eu me deparei então com uma informação que ele falava olha há formas que elas se adaptam ao longo do tempo e nessa adaptação ao longo do tempo a título de não perecerem de não desaparecerem elas sofrem com processos de deformação aquilo me instigou completamente e eu comecei a enveredar por esse caminho bastante específico que foi resultar depois no estudo de uma de uma estrada que foi o meu objeto empírico a estrada Maruípe aqui localizada aqui no Espírito Santo que renderia assim uma história assim para contar para vocês como que eu cheguei até ele mas eu acho que isso vai ficar para um outro momento mas se eu queria estudar Maruípe se eu queria estudar uma estrada se eu queria estudar uma forma que ela dura muito tempo e que ela passava por um processo de deformação eu chegava na questão como eu iria estudar isso como que eu iria fazer essa investigação se por um lado então tinha essa convergência por outro lado os autores quando eu lia eles não traziam exatamente uma resposta muito óbvia muito objetiva a resposta ela dependia de cada objeto e na disciplina que eu fiz com a Bel que ela ministrou para a gente uma disciplina de metodologia um dos seminários de tese ela instigou a gente a compor com os autores por isso que eu gostei de ouvi-la falando de novo porque era muito isso assim olha você tem que conversar com dois ou três autores quais são os autores que estão na sua cabeceira diálogo com esses autores traz eles para perto de você e eu fui muito nesse processo e ao compor com os autores infelizmente eu não consegui achar três autores mas consegui eleger três conjuntos de autores que me ajudariam em momentos diferentes na composição da tese e que eu chamei então de conjunto um, dois e três no primeiro conjunto eu comecei a buscar autores que saiam do campo da morfologia urbana ou dos estudos urbanísticos ou que fossem arquitetos mas que pudessem ser autores que me trariam o que eu chamei de imagens evocativas que pudessem ampliar meus olhos sobre a natureza do objeto que eu estava estudando que pudessem me instigar a como realizar registros como que eu poderia registrar uma forma que se deformasse ao longo do tempo e aí eu fui lendo os textos e cheguei Latour e Aneva no texto específico deles eles vão provocar quais poderiam ser as vantagens de se abandonar a visão estática do edifício em favor de capturá-lo como fluxo de transformações e eles vão dialogar com a Etienne Jules que em 1882 vai criar a cronofotografia no sentido de capturar o movimento de elementos cavalos gotas d'água bolas quicando no chão e ele vai debater isso debater não desculpa desenvolver isso um sistema de frames que ele vai congelando e depois colocados lado a lado ele consegue perceber e consegue registrar e consegue portanto estudar o movimento daquela forma já como bala esse autor esse artista ele vai provocar mostrando que ainda assim ainda que o objeto se move às vezes ele pode parecer se mover mas não sai muito do lugar do mesmo lugar então ele vai falar as coisas em movimento se multiplicam se deformam sucedendo-se como vibrações eu ficava imaginando a cidade nesse momento ela não se move como um cavalo talvez ela se mova mais como esse cachorrinho que tenta sair do lugar mas não consegue então nessa pintura há uma sobreposição de elementos mais estáticos ao centro e mais movimentados nas periferias e depois Lewis Carroll que nesse desenho que ele próprio produz quando ele escreve Alice em 1865 ele vai mostrar uma Alice que cresce com certeza quando ela come um pedaço de bolo mas ela não cresce de uma maneira uniforme ela cresce deformando então pescoços braços pernas eles estão desincronizados vamos dizer assim cresce mais para um lado do que para o outro nada mais desse jeito do que a cidade então quando a gente fala a cidade cresceu a cidade se expandiu são frases que assim no dia a dia nosso de trabalho no dia a dia nosso de ensino a gente formula mas que não é tão simples assim não é exatamente isso que significa então nesse primeiro conjunto a fotografia então como uma possibilidade de congelar momentos vários momentos da mesma forma ao longo de um tempo pode ser de um segundo ou de anos de séculos a sobreposição dos elementos para comparar e poder visualizar melhor esses movimentos e depois a deformação como uma das possibilidades do estudo da forma o segundo conjunto é o conjunto onde eu realmente me aproximei dos autores que estudavam lá faziam elaboravam os estudos seminais da forma urbana que eu admirava nossa que eu ficava assim encantada quando eu via o primeiro dele Saveri Muratori então o Muratori nesse trabalho que ele vai realizar esse é um trabalho sobre Roma que ele vai realizar ele vai desenvolver o que a gente os autores denominam como análise estrutural ou seja uma espécie do registro da cidade construída via desenhos e plantas históricas tentando entender o processo evolutivo dessa cidade das estruturas urbanas num tempo numa sucessão de expansões baseadas sempre em estágios anteriores então isso pra mim era uma chave muito preciosa que eu deveria percorrer ao proceder com essa análise estrutural também um outro do mesmo autor essa espécie de grande tabela onde ele vai fazer essas comparações ele decifra ele vai decompor elementos colocando lado a lado tentando entender os processos que estavam ocorrendo inclusive compondo uma espécie de atlas onde ele poderia então olhar os elementos separadamente e depois o todo de novo no que ele estava se propondo a fazer e o hiper desenho que os autores portugueses eles produziam e colocavam com maestria isso nas suas pesquisas tanto o professor Carlos Dias Coelho quanto o professor Walter Roça uma aproximação desenho técnico cartográfico não como ilustração mas como documento que ele precisava ser interpretado e muitas vezes redesenhado olhar o mapa cartografia só como uma imagem não me interessava ou era muito pouco para o que eu deveria fazer naquele momento que me deu muito trabalho na sequência mas dar trabalho faz parte e o conjunto 3 onde eu começava a me aproximar do meu próprio objeto empírico Maruípe como é que eu ia lidar com essa forma dessa estrada dos registros sobre ela como que eu ia lidar com a toponímia o estudo do que afinal como eu poderia contar a história desse lugar então eu também naquele momento comecei a recorrer alguns autores e fotógrafos também e me lembrei de uma exposição que eu tinha ido do Vic Moniz e ele montava uma composição no chão e aquela composição era tão grande que aquilo ele não pode guardar senão ele poderia guardar a fotografia da montagem que ele havia feito no chão e comecei então percorrer esse caminho dos álbuns de fotografia e comecei a fazer um álbum de Maruípe personalizando então essa avenida então não era mais meu objeto não era o que era quem então quem é Maruípe aí comecei fazendo essa coleção que percorreu vários momentos aí dentro dos arquivos tentando achar as cartografias e de certa forma também depois levando essas cartografias para dentro da minha pesquisa para dentro do meu caderno não poderia deixá-las lá mais no arquivo agora eu precisava trazê-las para junto de mim então fui fazendo isso juntando imagens que a princípio elas estavam muito organizadinhas do jeito que vocês estão vendo as cartografias como fontes primárias mas que ao longo do tempo eu fui passando por um processo de colagem mesmo de recorte de experimentação e então pegava era um processo foi um processo longo assim que envolveu a questão da digitalização do georreferenciamento do uso do software do GIS para tentar descobrir algumas coincidências ou não no sentido de chegar a um caminho que eu pudesse percorrer o geoprocessamento ele foi muito importante nesse meu caminho e foi tão importante que alguém às vezes falava assim para mim Flávia contrata alguém acha alguém para te ajudar a fazer essas cartografias e para mim aquilo não fazia muito sentido porque quando ao passo que eu produzia essa cartografia eu começava a ver essas linhas azuis vermelhas amarelas começava a ver histórias dentro dessas dessas imagens começava a trazer a luz algumas questões e nos meus entendimentos aquilo foi se sobrepondo aos meus afetos que foi a questão mais curiosa porque sempre como eu falava da persistência das formas as formas que duravam muito tempo nada mais do que estudar uma área antiga da cidade o centro da cidade mas essa região da cidade ela me causou uma aproximação muito grande inclusive com as memórias que estavam muito mais próximas de mim do que eu podia imaginar então a minha estratégia metodológica ela foi composta de uma forma vamos dizer assim racional por esse conjunto formado conjunto 1, 2, 3 que eu mostrei para vocês visando entender a forma urbana enquanto limite de conteúdo uma forma imperfeita sempre informação e a persistência da forma ao mesmo tempo também que esbarrou muito nas minhas memórias nos álbuns de fotografia dos meus avós nas minhas próprias fotografias enquanto eu era criança porque essa região de Maruípe acabou que foi uma região que abraçou os meus avós quando vieram do interior aqui para capital e onde eles construíram suas carreiras enquanto professores construíram suas casas e suas famílias e percorreram diversos desses caminhos que eu ia lá desenhando pouco a pouco nos mapas que eu fui elaborando eu acho que era isso também deixo meu contato e está mais detalhado aí na na tese que está nos arquivos do Mackenzie Obrigada Obrigada Desculpa Eu vou te dar um pouquinho o tempo Não, mas foi ótimo E agora Nádia assume Questões, gente Venha, Mariana É A Fernanda Militelli foi da aula então ela pediu desculpas não pode ficar para o debate mas temos a Mariana aqui Questões, gente Vocês perceberam que as exposições foram complementares e foram adensando um pouco o aprofundamento do tema de hoje a gente teve a gente organizou nessa perspectiva foi combinado e agora imagino que vocês estejam pensando como é que vocês vão reorganizar o trabalho se o objeto está bem escolhido estão angustiados pode fazer pergunta Cândido Eu só queria elogiar Nádia e Luiz e Bel e o Abílio que vocês estão organizando essa noite porque foi uma uma sequência muito bem montada ou seja primeiro a Fernanda depois a Mariana fez aquela exposição bem de metodologia e a Flávia fez uma exposição mais de metodologias que muitas vezes não são muito usadas em uma dissertações e teses mais convencionais mas muito bacana também o trabalho da Flávia o trabalho da Mariana e o trabalho da Fernanda realmente sensacional obrigado e quero manifestar aqui para a nossa coordenadora que a gente faz uma avaliação no final da disciplina Cândido e eu nesse semestre e não é só nesse semestre em todo semestre na nossa disciplina a gente convida egressos eles gostam da avaliação dos meus alunos que estão aqui eles gostaram muito e todo semestre eles gostam da inserção dos egressos então é sempre bom é sempre bom a Bruna mas todo semestre está ali a Bruna então eles os alunos gostam porque se identificam então esse nosso formato que a Bel sugeriu a Bílio teve essa perspectiva de ancorar os nossos discursos nos nossos alunos que no fundo fazem o que a gente está tentando entregar para vocês então questões? Oscar aquele rapaz de camisa verde de cachimir verde se identifique meu nome é Oscar Bressani bom primeiro também como o Cândido falou queria elogiar essa programação porque realmente foi muito dinâmica ela ela foi aprofundando e no meu trabalho eu estou sentindo que eu estou fazendo esse percurso várias vezes eu comecei fiz um sumário e usei aquilo como referência fui fazendo o trabalho aí consegui chegar no final eu já tinha escrito 18 páginas eu falei não eu tenho que voltar para lá aí cada vez que eu volto a impressão que dá é que vai esticando parece uma um bandoneon não é nem sanfona é muito mais e é e é muito interessante porque é um processo de autoconhecimento também à medida que a gente pega um dos temas da dissertação e a gente fala puxa mas quanto mais eu posso esmiuçar isso aqui para que isso fique claro para mim e para quem nunca leu isso aqui porque a gente não está escrevendo para a gente a gente está escrevendo para as outras pessoas compreenderem o nosso pensamento então eu estou achando o que eu vi hoje é um é praticamente o que eu estou vivendo diariamente cada vez que eu converso com a Bílio eu falo e caramba tem que começar tudo outra vez mas é assim porque vai esclarecendo a ideia cada vez mais vai limpando vai tirando né passa uma um rodo assim vai tirando aquela lama e a gente vai vendo mais profundamente o nosso trabalho muito obrigado obrigado Oscar a moça de tranchco boa noite meu nome é Ana sou doutoranda e eu não resisti também fazer um comentário primeiro quando o professor Luiz falou no início de que a pesquisa parece que ela não se encerra a gente está sempre pesquisando e ali você vai descobrindo mais e mais possibilidades e questões né e eu aprendi algum tempo no escritório que a minha chefe falando para mim Ana tá bom para você tem que parar tá bom aí eu aprendi a lidar com isso e entender que nunca está encerrado né uma arte uma poesia um e também a entender que cada um vai ter uma interpretação e eu acho isso muito rico porque eu acho que se a interpretação for única aí eu acho que o seu trabalho tá sendo vamos dizer talvez simples assim ou talvez pobre não sei e então essa eu ia perguntar para a Flávia especificamente quando ela fala da cartografia como que você conseguiu ir delineando assim e identificar o que você buscava da cartografia porque como foi dito aqui o objeto e a pesquisa vai nos mostrando e vai nos dizendo aonde a gente vai também né porque a gente vai descobrindo então às vezes o caminho não está assim não está delineado e eu acho que faz parte do processo é isso obrigada e parabéns também que eu acho as falas assim muito poéticas para mim como uma obra de arte obrigada obrigada Ana Flávia você quer responder estudando as questões da persistência da forma eu tinha algumas opções assim alguns caminhos para seguir eu podia trabalhar tanto os espaços privados quanto os públicos tanto na escala do edifício quanto na escala do urbano e eu comecei ainda dentro da questão da persistência mais especificamente a me encantar pela ideia das estradas os caminhos antigos que percorreram os territórios e que em alguns casos duram até hoje e aí no arquivo público aqui do Espírito Santo uma cartografia que me assim me deu uma luz incrível foi uma cartografia do plano do Saturnino de Brito elaborada em 1896 do plano do Novo Arrabalde onde é uma cartografia que eu vi muitas vezes essa imagem na internet mas vendo ao vivo ou fisicamente aquele mapa em cima de uma mesa mudou toda a minha vida e eu via claramente cruzando a ilha de Vitória um caminho uma estrada e que em 1896 essa estrada é igualzinho a que tem hoje aqui assim em termos de forma curva eu podia falar olha aqui a curva do Saldanha aqui a entrada de Cutuquara aqui é eu podia falar isso e evidentemente em 1896 não havia nenhuma menção né a essa esse caminho nem avenidas nem ruas nem nada nesse sentido então me deu uma curiosidade né se aquilo já existia em 1896 quem havia construído aquela estrada então essa cartografia pra mim foi uma um ponto muito chave assim e a partir dela aí eu fui buscando outras também no processo bem de de investigação mesmo nos arquivos aqui o municipal e o estadual muitas vezes olhando muitas vezes e recortou um perigo temporal foi isso ele citou se eu bem entendi a exposição da Flávia é muito clara a questão do do caminho através das perguntas a gente insiste muito com vocês e ter clareza da pergunta então ela buscou na cartografia aquilo que ela perguntou então é muito importante a gente ter um sumário ter esse plano de redação plano de trabalho que é diferente do plano de redação e a gente começar por aquilo que a gente mais gosta de fazer e ao mesmo tempo ter clareza do caminho então o sumário e pra quem faz a nossa disciplina o edifício e a cidade a construção da narrativa se dá através da estruturação do sumário que segue o caminho das perguntas seminais então nós temos qual é a nossa contribuição então perguntem-se qual será a contribuição que a minha pesquisa nesse momento já que a pesquisa nunca termina neste momento qual será a contribuição acho que essa é uma pergunta que todo mundo deve estar com a cabeça pensando aí qual é nesse momento qual é a pergunta que me dirige Abílio eu vou fazer uma pergunta para cada um pode ser primeiro para Mariana é Mariana você falou na sua exposição bastante de trabalho coletivo de recorte que você vai parar e outro vai continuar isso visto de uma maneira estanque parece que há um esgotamento é como se um objeto ele pudesse sendo escrutinado as mais variadas períodos capítulos etc de tal maneira que no final nós teríamos uma visão do objeto eu sei que não é isso então estou te perguntando como é que você articula essa questão propriamente do assunto e de como você olha especificamente para esse assunto tá bom portanto eu imagino que a gente poderia pegar exatamente o mesmo recorte e ter vários trabalhos distintos porque o olhar ele muda né aquela música olhar 43 ou 34 nunca lembro tá bom eu sei que era um xiste bem para Flávia a Flávia fala da persistência da forma né Flávia a cidade ela tem muito isso né a gente os piaberus aqui em São Paulo ficam marcados mas nós temos que pegar um termo né da antropologia já estava deixando de ser etnologia passou para a antropologia principalmente quando eles começaram estudiosos olhar para a cidade e começaram a falar de sobrevivências sobrevivências culturais eu entendo que essa persistência da forma ela tem um diálogo não tão harmônico com a sobrevivência cultural e você chegou a trabalhar sobre isso você vai fazer as três perguntas não são só duas só duas então vou pedir para ela responder você entendeu a pergunta Flávia tá bom então vamos dar para a Mariana primeiro depois a Flávia responde olha enquanto vocês estavam falando até lembrei que bem no final do meu processo eu achei uma tese que eu não tinha encontrado acho que de uma autora espanhola e eu juro que nesse dia eu tive vontade de sentar no chão e chorar eu falei como que eu não achei isso antes porque é exatamente o mesmo assunto várias coisas que eu poderia ter usado é uma outra abordagem mas aí também veio de novo essa questão do limite por isso que a gente precisa ter esses orientadores na nossa vida que são anjos de luz que falam chega tá bom não se preocupe não chore pela tese que você só encontrou agora e para mim quando eu estudei por exemplo o próprio conceito que eu estudei o Age in Place ele é muito multidimensional porque ele passa por muitas disciplinas mas ele também esbarra em vários aspectos que vão do psicológico do indivíduo até o social e a minha curiosidade as minhas perguntas sempre voltavam muito ai que susto sempre voltavam muito para essa questão do social então eu sabia que o meu caminho o meu olhar ia mais beirar essa área essa questão relacionando com o aspecto físico claro mas também o social porque a gente vive em comunidade a gente também estuda muito essa questão mas eu não pude deixar de falar também por exemplo aspectos psicológicos que eu não conhecia e que eu tive que aprender por exemplo a diferença entre autonomia e independência que está na definição do conceito até então eu não sabia que existia diferença a gente usa como sinônimos e não é autonomia a gente fala de autogovernança da gente tomar decisões independência e a gente conseguir fazer coisas de forma precisando de alguém ou não então a gente pode ter diferentes graus de dependência e continuar sendo autônomo a gente pode ter diferentes não ser autônomo e ser completamente independente e isso influenciar também no aspecto físico no aspecto social então eu falei eu vou me focar nessas três porque são as três dimensões que mais aparecem na literatura mas que são as que mais me interessam e aí dentro por exemplo da gerontologia eu sei que tem um grupo que eu cheguei a visitar em Manchester que é muito focado no aspecto sociológico no aspecto social que vão para outras esferas o próprio grupo que eu participei na Alemanha também foca muito nessa questão psicológica então eu fui me aproximando desses outros atores mas eu sabia que cada um vai ter o seu viés o seu olhar para cima daquilo e o que eu complementei foi trazendo esse ponto de vista arquitetônico e por exemplo lá fora eles não têm a gente ainda tem pouquíssimos inclusive dica para quem quiser estudem pessoas velhas porque esse é o nosso futuro depois a gente conversa já que a gente estava falando de coisas psicológicas e estamos esperando a Flávia voltar eu quero lembrar do conceito de sincronicidade do Jung então você achou na hora que você tinha que achar você não tinha que ter achado antes então isso é muito interessante da gente perceber e se abrir para as coisas que acontecem não acontecem à toa acontecem no momento se você estiver aberto se você estiver dedicado com essa potência do caminhar as coisas vão aparecer no momento certo não vai ter outro momento Flávia voltou? Flávia você quer responder? Deixa eu complementar o que você falou Nádia lembrei daquela frase eu não procuro eu acho por favor obrigada Bel Flávia bem não sei se eu entendi muito bem mas eu vou falar aqui a partir do que o professor Amílio colocou bem quando eu estava estudando essa questão lá na tese então persistências da forma depois tinha escolhido a persistência da rua da estrada e aí comecei a fazer também uma enfim uma varredura tentando entender vários outros exemplos de outras teses dissertações estudos que haviam sido elaborados com esse mesmo perfil vamos dizer assim que eu desejava realizar então sim olhei o Peabiru e outros estudos paulistas aí do professor Nestor Goulart Filho também olhei estudos que falavam dessa persistência da forma que derivava de estradas comerciais ou de trilhas indígenas ou de antigos caminhos rotas rurais nas cidades então fui tentando entender vários caminhos no meu caso em específico o que ficou claro pra mim durante a questão da feitura da tese é que havia uma camada da cidade de povos que habitaram essa cidade que também fizeram essa cidade que havia sido apagada então no meu caso em específico quando eu estava estudando Maruípe eu fui eu cheguei na questão indígena né então assim assim como a questão do Peabiru e outras né trilhas a questão da Broadway por exemplo em Nova York no meu caso eu também cheguei a isso então eu penso que essa sobrevivência cultural não sei se foi isso que o professor quis colocar mas ela 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 está lá numa camada bem abaixo que a gente tem que tentar reviver né trazer de novo essa camada da cidade para o debate né porque aqui pelo menos especificamente em Vitória quando a gente fala a cidade começou em 1551 com a vinda dos portugueses e isso não é verdade né os povos já estavam aqui habitando esse lugar caminhando vivendo comendo e plantando né então isso foi muito interessante outra questão também que foi interessante é a própria toponímia então uma região da cidade o cutuquara maruípe que tem muito da toponímia aí de origem indígena e que também traz muitas camadas interpretativas foi uma sobreviveu esse nome é um nome bastante antigo e fez parte de fazendas e hoje é um trecho da avenida Flávia o Abílio quer retrucar eu quero perguntar direito porque ela não entendeu direito eu achei que não tinha formulado bem mesmo vamos pegar um exemplo a Nádia aqui fez um livro sobre bexiga organizou junto com Zé Geraldo o bexiga ele tem uma estrutura uma persistência da forma muito acentuada muito tem a radial leste que corta portanto uma intervenção que muda a forma mas o bairro ele está lá acontece que nós temos transformações por exemplo o metrô ele tirou fora a vai vai então você a cidade ela pode ter persistência da sua forma mas não da sua apropriação não dos seus ritos das suas festas eu só estou curioso saber se eu não li o seu livro gostaria de que você me respondesse se você trata essa articulação onde não há necessariamente uma sintonia às vezes nós temos realmente um conflito entre a parte propriamente cultural em relação a parte física da cidade Flávia por favor então não eu não fui por esse caminho na realidade o que acontece nessa região da cidade é que essa estrada ela passa ela passa em diagonal em Vitória e apesar de todos os loteamentos os desmembramentos que aconteceram no entorno dessa estrada a linha ela continua a linha topográfica ela continua então eu não cheguei a avançar sobre essas mudanças todas aí que podem ter ocorrido nessa região eu trabalhei realmente a questão da estrada e ela aí foi retrocedir ao período imperial ao período depois colonial no que foi possível né e fui passando por vários caminhos mas eu eu não o contemporâneo eu não elaborei pessoal agora nós vamos nos remeter ao Lacan eu vou passar a palavra para a Bel para suas últimas considerações depois para o professor Luiz e eu tenho certeza que na cabeça de cada um de vocês tem questões o Lacan encerra encerra o trabalho terapêutica e deixa os pacientes com uma questão tenho certeza que ao sair daqui vocês vão refletir e foi praticamente um processo terapêutico essa Bel por favor não eu não sabia que foi terapêutico achei que foi a ideia de dos depoimentos é muito bacana porque é é um caminho todos nós professores também passamos por esse caminho mas faz tempo né Nádia então eu acho que essas experiências vividas por nossos ex-orientanos há pouco tempo e dentro da nossa escola uma coisa muito bacana estabelecer efetivamente um contato é de uma linha de raciocínio e de e de percurso né dessa do programa que é bastante interessante é para os alunos também né então achei que essa forma de equacionar a noite e o evento foi muito boa muito bacana quero te dizer que a cada artigo que a gente tem que escrever a gente passa por isso Belma então eu acho que a gente tem contato estamos no meio estamos entre pesquisadores aqui professor Luiz não não sei às vezes dura mais às vezes para escrever às vezes para escrever 15 páginas demora um bocado mais quatro anos cinco anos não achei que teve é curioso porque teve uma uma sinergia né e teve um encaminhamento que quando a gente lançou as ideias estava um pouco vago mas acho que o resultado foi muito interessante como se a gente tivesse feito um jogo né como se a gente tivesse brincado um pouco e eu só queria dizer que eu terminei a minha fala com um corte lacaniano né então está feito a coordenadora quer encerrar o processo terapêutico bom primeiramente eu queria agradecer a todos pedir desculpas por esse zoom horroroso que caiu mas amanhã vai ter um melhor tá e também queria dizer assim lacanianamente tá enquanto eu estava fazendo a minha tese de doutorado com essa calma aqui meia peculiar muitas vezes eu disse eu vou largar tudo isso eu vou jogar essa tese no lixo eu não aguento mais eu não entendo tal coisa outra coisa mas isso é normal né faz parte do processo faz parte da subjetividade foi tão exaltada aí porque nós não somos nós seres humanos não somos uma Pax romana não é a gente tem conflitos a gente tem desejos tudo é um prazer mas também tem dor isso é normal e no processo de construção de qualquer conhecimento tem dúvidas tem lapsos tem desconhecimentos tem problemas novos que aparecem mas é uma estrada é um caminho e a gente tem meios para enfrentar isso a gente tem os pares a gente tem aquelas pessoas que nos acompanham durante a tese que leem os nossos textos que dizem você está indo bem aqui escorregando ali você precisa aprofundar tal coisa então nós precisamos de muitas mãos tá então por exemplo o orientador é um parceiro nessas horas ele vai ajudar você então é isso que eu queria dizer lacanianamente que é um processo é uma elaboração e tem que enfrentar esse processo com a calma que for possível eu não tenho muita não tchau beijo obrigada Eunice esperamos vocês amanhã e parabéns aqui eu já estou com a calma e parabéns a calma e parabéns a calma e parabéns a calma e parabéns Obrigado.